Agora a gente fala sobre o imposto cobrado sobre as compras feitas no exterior que deve ficar por conta dos consumidores. As três principais empresas de comércio eletrônico da Ásia que operam no Brasil deixam muito claro nos termos e condições do uso das plataformas, isso desde antes já, que os tributos não são responsabilidade delas. Renan Fiuza vem explicar pra gente o que elas falam, que as empresas deixam muito claro, portanto, quando trata-se de impostos. Renan, bom dia. Oi, Muri, tudo bem? Bom dia pra você, boa sexta-feira pra todo mundo que está aqui com a gente no Live CNN. Pedro explicou direitinho como é que vai funcionar, qual é o entendimento do governo federal em cobrar essas taxas, esses tributos de compras que chegam do exterior até 50 dólares. No entendimento, essa competição anda bastante desleal. E aí, essas gigantes asiáticas, Shopee, AliExpress, Shein ou Shein, né? Enfim, a gente tem aqui a informação que se chama Shein, né? Sheinside, então, Shein. Elas disseram o seguinte, tudo bem, vocês querem cobrar esses tributos, esses impostos, mas sabe quem vai pagar? O consumidor. E isso está muito claro nas plataformas, a partir do momento que você acessa, assim, nos termos de contrato e compromisso de realizar compras por essas gigantes asiáticas. Então, de certa forma, essas empresas, elas estão tirando o dela da frente e aí dizendo o seguinte, realmente, o consumidor vai pagar mais. Então, a gente vai, a partir de agora, a partir dessa medida provisória entrando em vigência, pagar mais caro por esses produtos que a gente consumia de uma forma muito mais em conta. Produtos esses que, em sua grande maioria, vinham da China. Então, está muito claro, as empresas estão detalhando isso, você encontra de várias maneiras esse recado de que a tributação vai ser paga por parte do consumidor ali mesmo, na plataforma, na hora de realizar as compras. E para a gente trazer mais informações e encorpar essa nossa entrada ao vivo, eu tenho alguns números e dados. Olha só como a gente comprou bastante no ano passado. O Brasil, só no ano passado, dados do Correio, recebeu cinco encomendas internacionais por segundo em 2022. 20 mil encomendas por hora, 482 mil encomendas por dia. E para arrematar, apenas menos de 2% desses pacotes de compras internacionais foram declaradas no ano passado. Por isso, a gente tem esse embrólio aí, governo falando que vai taxar, consumidor reclamando e essa discussão eterna, né? Devolvo para você. Exatamente, é importante deixar claro que as pessoas não compram nessas lojas, nesses lugares, porque acham legal. Elas compram porque são opções mais baratas. Obrigada, Renan, pelas informações.